Mal foi inaugurada, a emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso já vai fechar. A alegação da unidade é de que faltam nada mais, nada menos que médico, médico para atendimento. E aí a população fica na situação que você vai ver agora na reportagem de Daniel Penaferme. Rodou? A imagem mostra o paciente deitado no chão da recém-inaugurada emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso. Esse aqui usou os bancos como camas. Esta senhora não conseguiu leito e improvisou a lata do lixo como apoio para os pés. O local está lotado, o atendimento é péssimo, não tem médico para todo mundo. O pai de Marta é um desses pacientes largados na emergência. A preocupação dela com o pai só não é maior do que a revolta. Isso causa revolta, até por eu ser da área da saúde, me causa revolta. Um sentimento de impotência. Porque você vê uma porção de paciente no corredor, em cadeira, idosos, em cadeira, pessoas com câncer, renais crônicos, em cadeira. Há dias é desumano, isso é desumano. O pai de Jader também está na emergência do hospital. Ele é este senhor que aparece no vídeo, deitado em um leito improvisado, já que não há macas e nem camas disponíveis. Segundo a família, o idoso piora a cada dia, porque não recebe tratamento adequado. Ele chegou aqui o dia 17, entendeu? Aguardando para uma cirurgia no estômago, para alimentação. Hoje, ele só está no soro, dieta zero, entendeu? Ele não está aguentando, ele estava indo no banheiro, andando, caminhando, ele não está aguentando mais ir no banheiro. Está debilitado. E o que já é ruim, vai ficar ainda pior. A emergência daqui do Hospital Federal de Bom Sucesso vai fechar as portas a partir do próximo sábado. A justificativa é simples, mas revoltante. Faltam médicos. O déficit total de profissionais para essa emergência chega a 900 profissionais, declarado pelo editor da unidade. Fechamento temporário decidido pelo corpo clínico numa reunião, com apoio do CREMERGE, porque a situação lá dentro é de total caos. O caso da emergência do Hospital de Bom Sucesso é uma verdadeira novela. O local fechou para obras em 2011 e os trabalhos duraram impressionantes sete anos. Durante este período, os pacientes eram atendidos nesses contêineres metálicos, que deveriam ser uma instalação apenas provisória, com duração de poucos meses. Mas não foi isso que aconteceu. Os contêineres ainda estão por aqui, mas sendo desmontados aos poucos. Eles custaram mais de 25 milhões de reais ao Ministério da Saúde, um valor bem acima daquilo que havia sido previsto inicialmente. É claro, era para ser uma estrutura temporária de atendimento, mas acabou virando uma estrutura permanente que funcionou por muitos anos. E apesar de todo esse dinheiro que foi gasto aqui, o atendimento nunca foi bom. Nós mostramos diversas vezes aqui na tela do SBT. Era uma emergência de lata e um atendimento de lixo. Olha só as imagens que foram feitas no ano passado na emergência improvisada. Numa cadeira, a idosa gritava de dor, implorando por ajuda. Ai, estou tentando de dor, meu Deus. Dava para ver que o local não tinha acomodação para todos. Olha só as fotos. Pacientes deitados em banco, sentados no chão. Eles dormiam onde podiam, até a lixeira virou descanso para os pés. Um drama que expunha as pessoas a diversos riscos. Entrava governo, saía governo e nenhuma providência era tomada pelo Ministério da Saúde. Aí, quando finalmente a obra acaba e a nova emergência é inaugurada, toda novinha em folha, com instalações de primeira, vem o fechamento. Assim é dose, viu? A população aqui dentro, numa emergência aqui dentro, ela vai ficar desassistida, ela corre risco de morte ao ser atendida numa emergência que não tem médico, que não tem enfermeiro, que não tem técnico de enfermagem. Foi uma irresponsabilidade do Ministério da Saúde mandar inaugurar uma unidade sem a contratação necessária para poder que ela volte a funcionar. Foram gastos milhões aí. E para quê? Para inglês ver? Agora vão fechar? Como que a população fica? Como que a população fica?